Abertura Abertura Não fala porcaria na hora da comida Você acha o nome da mãe Pra ajudar a bater Ai não vou poder Vamos escolher Abertura Ela não tem mais que o bem caber a rua Ela está sozinha atras다가 Aurgence da pintura A América doform E aí eu não venho no bolo. Tchau, tchau pessoal. Se eu quiser usar o meu alto 15, eu vou usar porque eu tenho que fazer isso. Tá bom. Mas da Liliana... Tchau. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Faz três anos que eu tô procurando a minha cidade, que eu tô aqui no chão. Perguntei pra ela assim, tem reclamação do meu profissional? Não. Não, eu não preciso dizer mais nada. Não tem reclamação, nem da coordenadora tem. Não ela te elogia. Do que eu tô dizendo pra ti? Deixa eu ver aqui. Adriana, Adriana, tá sendo filmada. Eu quero saber o tamanho da tua bermuda pra mim igualar contigo. É hoje, hoje. Ah, não, mas eu posso falar, tô bem sério. Eu não gosto de professor que vai, ou qualquer funcionário na educação com roupa promíscua. Eu acho que tem. Eu acho que tem. É que tem a tua bermuda. Só bem sério. Agora, mas eu presenciei uma professora este ano, indo com shorts de carnaval pra trabalhar com a pomba retratando isso. É uma coisa diferente. Então daí pode. Mas eu disse pra eles. Pega e ela pediu pra me levantar. Olha só. Pergunta qual que é o aluno que tá fazendo. Olha só. Tudo pelo aluno. É que a lei tá fazendo. É que a lei tá fazendo. Ali, ó. Aqui, ó. É, tô orando, amigo. Mas eu tiro? Que que eu tiro? Não, eu sou nem isso. Por que tu não guarda, João? Quer ter o cartão? Porque eu sou... Você é Locke, né? Porque eu sou o rei. Não, eu sou o rei retardado, né? Ele vai passar mais uma vez, João. É tu que vai juntar. O rei possível. Tá, mas então junta bem bonitinho. Ele junta. Quando tu for lá na tua casa... Ô, Lafi. 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 Quando ele for na tua casa, tu manda ele juntar os teus brinquedos. E se ele espalhar meu brinquedo, não vai lá juntar. Ou manda ele desligar o computador, então. Teus brinquedos estão no computador, né? Ô, João. Eu vou lá falar pra Vanderlei. Eu vou falar pra Vanderlei. Você tá fazendo isso pra ele? Não, não vacalha, né, cara? Ô, Luiz, não junta, não junta. Eu vou lá falar pra Vanderlei. Fica em pé na... Fica em pé em cima da pia. Não, deu, olha aqui. Olha as persianas. Não dá nem pra... Olha aqui, a persiana tampa tudo. Nem dá pra saber o que tu tá fazendo aí do outro lado, ó. Não dá pra saber o que tu tá fazendo aí do outro lado, ó. Não dá pra saber o que tu tá fazendo aí do outro lado, ó. E aí, eu vou lá falar o que tu tá fazendo aí do outro lado, ó. E aí, eu vou lá falar o que tu tá fazendo aí do outro lado, ó. E aí, eu vou lá falar o que tu tá fazendo aí do outro lado. E aí, eu vou lá falar o que tu tá fazendo aí do outro lado. E aí, eu vou lá falar o que tu tá fazendo aí do outro lado. Obrigado.